Olá Helper, professor Delis da área e mais uma vez o Esquifone tocou, o Esquifone tocou e eu vim responder a pergunta do Tony Luca, o cara, a pergunta dele é o seguinte Fala professor, beleza? Então, quero saber se o conteúdo de engenharia mecânica é muito diferente do curso técnico em mecânica Tem muita diferença, professor, entre a engenharia e o curso técnico? Bom, eu vou responder essa pergunta já fazendo um comentário Tem pessoas que tem a ilusão de que porque ela fez um curso técnico, ela vai chegar detonando na engenharia Meu camarada, isso é uma grande ilusão, mas uma imensa ilusão Se você estiver achando que você vai chegar e vai levar na boa engenharia porque você fez o curso técnico Você está definitivamente ferrado Por que, professor? Porque os primeiros anos da engenharia são matemática e física que você não teve no seu curso técnico A não ser que for um curso técnico forte Ou aqueles que antigamente que tinha na Cefete Que é curso técnico da Cefete antigamente que o cara tinha derivadas, tinha limites Hoje não tem mais, certo? Então você vai chegar na engenharia e vai ter que enfrentar esses conteúdos E nunca ouviu falar nesses assuntos Você vai tomar pancada Então qual é a principal diferença da engenharia mecânica para o curso técnico e mecânica? No curso técnico você recebe as fórmulas prontas Você recebe as coisas já prontas Na engenharia você vai descobrir de onde vieram essas coisas O porquê dessas coisas E receber toda uma base em matemática e física para fazer a interpretação dessas coisas Sem essa base em matemática e física, esquece Então essa é a principal diferença entre as duas Espero que tenha respondido a sua dúvida Tony Luca, o cara E se você tem alguma dúvida Coloca aqui na descrição desse vídeo Não esquece de compartilhar com seus colegas E de se inscrever nesse canal Que encontro no próximo vídeo E aqui no E aí E aí E aí Obrigado.